Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas ideias para vocês fazerem na festa na UNIT e eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar com os amigos. Eu vou deixar aqui abaixo um link onde eu ofereço para vocês moldes para vocês poderem fazer a festa. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.